Oi, eu sou Luziana Lulê Brasil e hoje eu vim com a notícia, um break news, break news, não sei se vocês sabem que existe essa palavra break news, a Globo fazia muito isso, notícia de última hora e cortava o que estivesse passando para dar aquela notícia de última hora que ninguém queria ouvir. Então, a notícia aqui hoje, vocês lembram que talvez, não sei se tem a ver uma coisa com a outra, mas depois da vacina, lá na Inglaterra, depois que teve a vacina contra esse vírus que está rolando aí, né, que ninguém pode dizer ou não, vou dizer, contra o coronavírus, se derem strike. Então, depois dessa vacina, o que aconteceu? Não sei se tem uma coisa a ver com a outra. Surgiu, na Inglaterra, uma nova mutação do vírus, né, vamos dizer, como a gente tem o vírus da gripe, que tem várias mutações, né, que ele está sempre renovando, mudando para ser resistente. Então, é isso que sempre acontece com a maioria dos vírus. Então, o que acontece? As pessoas que foram para a Inglaterra, aqui do Canadá, pessoas da Inglaterra, que foram, assim como teve o caso do povo no início da história, ir para a China e os chineses, é, e depois, os chineses ganharam a culpa, né, que ninguém sabe quem foi que inventou esse problema todo. Então, agora, teve gente que foi para a Inglaterra, no final do ano, né, para comemorar o Natal com a família deles, e quando voltaram para o Canadá, até gente que voltou antes do Natal, voltou agora, voltou dia 19, voltou dia 16, então, ficou em isolamento, porque é usual, fica em isolamento, é usual ficar em isolamento em todo, todo o aeroporto, todo, todo mundo que está fazendo essas viagens estão ficando de isolamento, então, o que aconteceu? apareceu, apareceu pessoa no isolamento lá em Ontário, é, lá em British Columbia, que é Colômbia Britânica, que vocês conhecem mais como, é, Vancouver, né, mas não é Vancouver, Vancouver fica dentro da província British Columbia, então, ninguém sabe em que aeroporto de British Columbia aconteceu isso, aeroporto da Colômbia Britânica, e ninguém sabe em que aeroporto de Ontário, né, embora em Ontário já, 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 já dá para saber, né, então, o que aconteceu? Estão dizendo que as pessoas não fiquem preocupadas, que o Canadá não está correndo tanto risco assim, é conversa, né, é assim que começa, né, então, eu digo para vocês, cuidado, né, o Brasil tem que fechar logo as portas, antes, antes, se é que não, se é que ainda adianta, né, porque, como eu falei, foi pessoa que veio do dia, do dia 16, do dia 19, não foi depois do Natal, então, é isso, né, infelizmente, essa é a realidade atual, com a contagem regressiva do Ano Novo, é triste, eu não acredito que, que, assim, eu não quero, não quero dar uma notícia pessimista, mas, essa aí é a notícia, é isso, fechamos, já tivemos o lockdown, de novo, né, a partir, no Natal, ninguém mais escolheu, exceto quem morava só, quem morava só, podia visitar pelo menos duas pessoas, mas quem, quem, quem mora, quem não mora só, quem mora com alguém, já não pode receber visita, né, é isso. Então, obrigada por ter assistido, né, eu não tenho mais, eu não lembro mais de notícia depois dessa, deve ter, né, deve ter alguma notícia, mas eu não me lembro mais, obrigada por ter assistido, beijos e fiquemos com Deus, e fé, né, fé, muita fé.